Esse sou eu, às vezes não sei quem sou, nem mesmo de onde venho, se do norte ou do sul. Não sei nem ao menos o meu tamanho, ora grande, ora pequeno. O que quer dizer com isso? Explique-se. Hoje de manhã eu sabia quem era, depois tudo foi ficando confuso. Não há qualquer confusão, pelo menos eu não vejo. Ah não, pois então eu gostaria de ver como você se sentiria, ora sendo lagarta, ora sendo borboleta. Ora, nada me parece estranho, afinal de que tamanho quer ser? Quisera ser mais alta, ter meio palma de altura é ridículo. Me faz falta olhar em volta, ter uma visão mais ampla da vida. Quanta falta de cultura, que preconceito. É possível pelo menos com a altura que se tem, não complique a vida inutilmente. Eis um conselho de ouro. Temos o tamanho que queremos ter, sem ser maior ou menor. Aplausos Aplausos Obrigado.